Olá, meu nome é Melissa Lorange e hoje no Chá de Melissa eu recebo uma pessoa que está no planeta Terra há muitos, 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 muitos anos que é uma pessoa de um bom coração, com muitos talentos e uma das minhas melhores amigas no mundo drag com vocês Maldita Hammer É, eu gosto de começar as entrevistas perguntando por que o nome Maldita Hammer e qual o seu programa psiquiátrico para fazer drag Tá, e aí também responde isso? É, só se você tiver afim Não, é porque você falou que costuma começar assim, você me falou que ia começar assim Eu vou começar assim, Maldita Hammer, por que Maldita Hammer? É, eu pergunto por que Maldita Hammer para todo mundo Aí hoje, finalizando, ele comprou o estrape aí Vamos lá É a pergunta É a pergunta É, tá oficial Bem, Maldita vem da minha capacidade de ser Maldita, né? É isso E Hammer é porque eu quis Acabou com a entrevista Obrigado pela sensação É por isso, beijos, acabou a entrevista hoje Não, mas é porque um xingamento que eu ouvia muito era Bicha Maldita E aí eu peguei o Maldita, por que chamar Bicha Hammer não ia fazer muito sentido Então eu preferi o Maldita Hammer E aí eu peguei esse xingamento que eu ouvia bastante e transformei o meu nome em Bicha Maldita Sim, é a mesma coisa que aquela drag queen famosa fez Eu gosto dela, eu gosto dela A Malona É Muito famosa, se você forçou um pouco E Hammer é por causa da produtora de filmes de terror que me copiava muito nos anos 70 Que era a Hammer Productions Há quantos séculos você está por aqui? Eu não sei fazer muita conta Acho que 80 Porra Caralho Eu acho que é Demônio Como é que você aguenta no começo? Eu não aguento, é por isso Esse é o desgraçamento mental que me faz fazer drag Você não aguenta mais a humanidade Nunca aguentei, desde o começo Quando eu olhei aqueles macacos na árvore eu pensei Não vai dar bom Mas Eu olhei para os gatos e falei Evoluam os vocês Vai ser melhor Eles falaram Não, tá bom assim Aí os macacos evoluíram e Eles estão hoje em dia botando maquiagem na cara Só história triste Só história triste Para quem não sabe são mais ou menos 4h30 da manhã de um sábado Nós estamos desse jeito Então, é uma coisa que eu fiquei refletindo muito Hoje Porque eu sei que você sempre faz essa pergunta Porque eu assisti o seu vídeo uma vez Eu pensava Mas a gente não tem um desgraçamento na cabeça Só que aí hoje Era meio de meia-noite e meia Eu tinha acabado de dar não sei quantas horas de aula E eu estava deitada na minha cama Embaixo do meu cobertor de pantocinha, de pijama E você me ligou Meia-noite e meia E falou Vem para cá se montar para a gente gravar o vídeo E eu vim E aí eu vim no caminho pensando A gente tem um desgraçamento na cabeça Tem, tem E agora eu estou refletindo Por quê? Não sei Por que que eu vim num sábado Meia-noite e meia Gravar um vídeo Com uma pessoa que eu nem gosto Isso não faz o menor sentido Você leva para a sua nariz O menor sentido Não, não Eu estou Passado Não, eu sei porque eu te chamei Porque a Malola desistiu Eu sei porque você aceitou Eu sou uma Malola acessível Eu já ouvi isso outras vezes É impossível Eu vou deixar Com esse incidente É o que iria O meu irmão Impossível Deixa eu ver Você já pensou o preço Que seria construir uma rampa Em volta de mim Pois é, ok Brasil é isso O que deu A beba dava para mim Não, então Conta para mim a história De como você fugiu com o circo Nossa, mas assim É assim Tem contexto Tem, porque quem está assistindo Eu não entendo Não te conhece Ah, tá bom Então, ela fugiu com o circo Eu fugi do circo depois Fiquei com o circo Não sou eu no açougue Não, e fora dele Foi eu no açougue Tá, explica isso Tá Explica para o coleguinha Que está em casa Entender O quão desgraçado você é Além de um vídeo Sobre madrugada Você sabe gravar também É, porque assim Eu morava em Goiânia Nessa época Porque além de tudo Eu sou cigano A cada época da minha vida Eu estou numa cidade diferente Eu morava em Goiânia Nessa época E eu estava Mais ou menos Bem parecido Porque eu estava em casa E o meu telefone tocou E era alguém que eu não conhecia E ele falou Ah, não é mais E eu sou do circo Bolshoi Que está aqui na cidade E a gente está precisando De palhaços Você não quer vir? E aí eu pensei Eu não sei quem é essa pessoa Eu não sei que circo é esse Eu não sei o que está acontecendo Fui Aí eu fui E comecei a trabalhar lá Mas é porque ele falou Aí eu cheguei lá E ele falou Ah, que palhaço Que trabalhava com a gente Fugiu Às vezes madrugada E a gente está sem E ele falou É, claro A gente tinha um palhaço Mas ele fugiu Levou os figurinos Você tem figurino? Eu falei Tenho Aí eu fui E aí eu cheguei lá Eu tinha que fazer um número horroroso Que era muito ruim Por sinal Eu não sei por que Que eu voltei no outro dia Mas eu voltei no outro dia E aí eu fiquei Eu fiquei lá A temporada Que eles ficaram em Goiânia toda Fazendo os números De palhaços deles Qual é o seu nome de palhaço? Nikolai Petrovich Era o circo russo Os russos não fazem sentido Ah, tá Nem piada Não, palhaço russo É extremamente sem graça Na verdade O rolê do palhaço russo É fazer você rir dos outros Não é o palhaço que é engraçado E disso você é boa Eu sou muito boa Então O que eu tinha que fazer Era pegar as pessoas da plateia E fazer elas passarem vergonha no palco É por isso que eu voltei no outro dia Basicamente Mas aí Essa sensação de poder Nossa, é muito maravilhoso Eu já ficava da coxia olhando E escolhendo quem tinha a cara de hétero escroto Que era quem eu ia fazer Para saber o que Mas era um palhaço drag É, eu tinha uns números de dublagem também Só que aí Eu fiquei seis meses com eles Morando em Goiânia E aí quando acabou A temporada Eles estavam indo embora Eles falaram assim Ah, você não tem ninguém Para indicar Para viajar com a gente Eu falei Tenho eu E aí eu fui E fiquei morando com eles Um tempo Um ano mais ou menos Um ano? É Por quais cidades? A gente percorreu o interior de Goiás O interior de São Paulo Quando eu fugia Eu morava em Campinas Por que que você fugiu? É porque Eu E foi fuga mesmo Que nem o outro palhaço Foi, foi uma fuga A tradição A gente espalhasse Não, é porque eles não queriam Eles não queriam me deixar embora E aí eles não estavam Eu Foi a história desse começo É assim Eu Estava fazendo uma apresentação E a máquina de fumaça Soltou o sabão no palco E eu entrava Fazendo um salto Entrei Escorreguei Caí Desfacate E torci meu joelho Rontei o meu menisco O menisco É uma parte do joelho Para quem não sabe Que está em casa E aí Eu Fiquei com o joelho Parecendo um tatu bola Inchado Era num domingo Dia que tinha três apresentações Isso aconteceu na apresentação do meio Aí a apresentação final Eu fiz pulando de uma perna só E no outro dia Era o dia de foga Eu fui no médico Ele falou Você tem que ficar 15 dias Sem colocar o pé no chão Fácil Fácil Eu fiquei dois meses Me apresentando Pulando de uma perna só E aí chegou uma hora Que eu falei Ah, está doendo muito isso Acho que não vai sarar É melhor eu voltar para casa Para cuidar disso E tinha acabado a temporada na cidade Então ia demorar mais uns dois ou três meses Para mudar de cidade Começar tudo de novo E eu falei Ah, agora vocês têm tempo De treinar outra pessoa E colocar no meu lugar Mas, ah, mas é muito difícil A gente não Ah, eles falavam Ah, mas é muito difícil A gente não vai fazer isso Você sacana com a gente Não pode ir embora Você Com o seu joelho Pela metade Aí um dia Eles foram no cinema E eles falaram Ah, maldita Você fica Cuida a circa Para a gente Eu já falo Fica Aí eles foram E aí Quando eles saíram Eu fui embora Cheguei o homem Desenvolvido E foi embora Perfeito Mas eu deixei o figurino Eu não fui tão cruzado Que eu falasse anterior E o figurino era seu E você deixou assim mesmo É, porque eu sei fazer Pouco me importa Pouco me importa E você faz roupas Você dá aula de fazer roupas Você faz roupas Para bichas montadas E mulheres montadas Sim É máxima das péssimas Nessões da sua vida Eu não entendi nada O que você falou Exato Faz parte do desafio É, até sim Eu acho Eu acho muito importante Então, você faz roupa Para drag E essa parte é diferente É mais uma péssima decisão Da sua vida? Nascer foi uma péssima decisão Da minha vida Foi a pior delas E depois disso Tudo é só resiliência Ah, tudo bem Já nasci mesmo O que importa? Eu vou fingir Que eu vou tomar chá Com esse vestido Deixa eu ver Se eu consigo encaixar Assim Não, foi uma sete milhares Foi Obrigado 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 Por dar meu ponto De nada É Mas não só para drag Você Não, eu faço qualquer coisa Eu faço de tudo Pagando minhas contas Eu estou aí Faço qualquer merda Inclusive Roupa de drag Inclusive Que é essas que eu não pago No caso Não, drag paga bem Eu tenho problema Com figurino De teatro Segurino de teatro É uma merda De fazer Agora drag Não Drag Elas têm Muita preço Pelos dentes Que elas têm na boca Eu nunca tive problema Com drag Para me pagar Agora outras pessoas Eu sempre tive Eu não sei se é que as drags Conhecem como maldita E rola um Sei lá Um medo Talvez Não sei Um respeito Uma noção Uma noção Talvez Mas drag Eu acho drag É um dos melhores clientes Que eu tenho Porque a banda Chega lá E fala Eu quero fazer isso Nossa que merda de ideia Faz outra coisa Ela tá capa Agora você chega Um diretor de teatro E fala Eu quero fazer Essa bolsa assim E você fala Que bosta E ele Mas o diretor Sou eu Sou premiado E não sei o que Continua essa minha bolsa Que prêmio que drag tem Para falar que ganhou Não tem Nossa o material preferido De trabalhar Nossa O meu preferido Eu não sei o que Quando a pessoa aparece Com oxford Eu quero matar Nossa Eu quero Aí ela mostra Uma foto assim Do bicho de seda Mas eu comprei Vai dar Vai dar Vai dar Seu cuna Engraçada Nossa Eu fico com muita raiva Oxford Que bicho No meu Nossa No meu É barato É 3 reais no metro Aí a bicha compra Chega com 15 metros De oxford Mas tem muito Dá para fazer Está enfiando o seu rabo E sai A hora que você tirar De volta na chuca Vai estar pronto Seu vestido Nossa Eu fico muito nervosa Não deixo mais O cliente Chegar para o vestido Que é sempre oxford Ou Cetim Daquele que você olha Para ele Ele diz Nossa Que ódio Que eu fico daqui Que brilha 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 Meu Deus Se você é drag Ou não E mora na cidade De São Paulo Ou não Você pode E fazer as aulas Aqui não Aqui é o Cidade da Malona Vai lá no meu Que eu sou mais acessível As drags são muito legais Elas não tem concorrência Na verdade Elas concorrem Para ver quem empurra Mais a parte É muita amiga A Malona Toda encomenda Que ela não quer Ela me manda Quando alguém chega E fala assim A Malona te indicou Ela fala Eu vou te indicar a outra Porque eu já sei Que é uma encomenda Que eu não quero fazer Já 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 vai tomando Quando você Que fala A Malona Tinha de cor Vixe 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 Eu só te indico Os trabalhos Que eu não consigo fazer Porque você É mais É Eu sei É Que é Que é Para amanhã Eu digo Ah Eu quero fazer Uma roupa De Raio Vitória Para amanhã Eu Ah Que bom Que bom Você que é Para amanhã Ai Eu digo Amonga Mas eu não quero fazer Eu digo Amonga Beijo Amonga Eu te amo Gente Gosta muito De você As pessoas Eu tenho muita vontade De tomar esse chá O que eu mais queria Agora Ela está Tomando esse chá Ai Tem um paradinho Não Vem tomar o chá Não bota esse dente Maldita Para apagar a dicção Na entrevista Eu vou te fuder Eu vou botar o dente Para apagar lá Ah mas tu ótima Tá linda Você é maldita Muito maldita Na internet Talvez Talvez E as pessoas Não entendem isso Que é a parte mais divertida De ter você Talvez Porque a maldita Não está com o nome Da maldita No Facebook Não Por causa do Facebook É um escroto É porque a Ginger me denunciou E eu tive que trocar o nome Foi E ai você voltou Com o seu nome De De Corrisa É E ai E achou muito ruim Porque não faz o menor sentido E ai você vai ser maldita Porque as pessoas Elas não entendem Nem um pouco O que está acontecendo O que você acha Falta Com a opinião Sabe a melhor parte É que eu fazia parte De um grupo No Facebook De costureiros Era um grupo De tiros costureiros E elas ficavam pedindo Dicas umas para as outras E ai eu ficava dando dicas Para elas E eu ficava Ai você é muito abençoada Ai que Jesus te abençoe Eu achava isso melhor Do que as pessoas Ficarem bravas comigo Você usando maldita Ai maldita Você é tão abençoada Que Jesus te abençoe No seu ateliê Era muito bom Que fofo Era fofo Muito melhor Do que faz De regressa Muito bom Muito melhor Nossa Mas qual que era A sua pergunta Mesmo Por que que as pessoas Você acha que as pessoas Tem problemas mentais Ou elas só não entendem A piada Elas não entendem De drag De persona Acho que tudo isso Eu acho que as pessoas Se elas prestassem Elas não tinham nascido Elas estavam no nosso lar Eu parto desse preço Pouso É um bom Não presta E é por isso que eu não gosto Quando as pessoas Fazem testão De tipo Ai você se distribui No ódio gratuito Nenhum ódio é gratuito Se a pessoa nasce Ela já merece O seu ódio E as pessoas Não entendem isso E ai eu fico exalando O meu ódio Para as pessoas Ai que gratuito Ela não fez nada Claro que ela fez Ela nasceu Ela está gastando Água do meu planeta Está gastando meu oxigênio Eu tenho todo o meu direito De hoje a cá E ela vai passar E você vai ficar Que é o pior O pior é isso Ela passa que nem um peido Eu fico aqui pra sempre É uma merda Perdendo Eu não respondi O que você perguntou Não importa Mas eu não estou aqui Para ele Quem é que está Quem é que está Quem liga Para o que você pergunta Geralmente Geralmente Quando eu assisto os seus vídeos Eu pulo da sua parte E olho só Que a pessoa está mexendo Na boca da outra pessoa Estou com inveja Do seu chat É por isso que eu botei Mais na água Eu vi Eu vi Mas na internet Acontece Tem acontecido um pouco Das pessoas não entenderem Mas quando acontece Eu me diviso E nas festas Que você sai no fundo Da foto das pessoas Fazendo careta É a única coisa Que me diverte na vida Não me tirem isso É a única coisa Que faz minha vida Fazer triste É a única coisa Que me envolve um pouco Não tirem isso Então se você Teve a sua foto Embadida no fundo Por uma maldita hammer Com nojo Parabéns Você deixou ela feliz Com a coisa rara Menos triste É, eu diria Não foi ela Que deixou você feliz Não, foi a foto Ela está lá Só a gente fez Não, mas eu falei Da foto Já está chegando No nível Que as pessoas Me mandam em bota Pedindo Para me aparecer No fundo da foto dela Aí perde totalmente O sentido Aí nessas Eu não apareço Essa galera Que não entende Eu faço questão De né Que não apareceu Quando ela está chegando A foto Eu vou dançar Você ainda consegue dançar Com o seu O joelho Entendi Então Posso fazer uma pergunta Trágica? Não Tá bom É isso Acabou aqui Acabou Não, mas eu vou fazer assim mesmo Eu vou tentar mais uma vez Depois de fazer a pergunta Eu consegui Eu me borrei inteira Eu me borrei inteira Minha dente está caindo Não Não Porque eu sou Você vai se apresentar Numa festa Por aí Por agora Né? Vai estar aí Mas claro Eu sou famosa Toda hora Toda hora Eu estou apresentando O que a gente pode esperar Dessa apresentação Em específico Se a pessoa Fala mal de você Por exemplo O que ela pode esperar? Muito indireta Essa apresentação É uma indireta Não é uma indireta É um recado Então você Que sabe quem você é Eu também sei quem você é Todo mundo sabe quem você é E assim Eu sei quem é Não importa Olha Você pode bater na pessoa Que ela Sem saber Qualquer pessoa Que eu vou deixar certo Qualquer pessoa Qualquer uma Eu faço isso Bastante Na rua É Eu saio com o meu taco E bato na pessoa Por que você não bateu Se você sabe Ela começa a esperar E pedir desculpas Nunca falha Como é a vida amorosa De um adrex Chamar um ditadão Eu não sei o que é isso Porque como disse A Cristina Camaleão Eu tenho uma imagem forte As pessoas não chegam É um pão de frouxo Ah não Abraçar um sismo É estragar meu centeado Porra Tá bonito Eu gosto Eu gosto Eu gosto Cabelo cinto É doos Para abusitar E o que E o que Assim Eu gosto A Maldita Entendeu Ela não gosta De ouvir isso Ela olha um pouquinho Por toda vez Não é mais boa A Maldita E se você tiver A oportunidade De conhecer a Maldita Você vai descobrir Que este nome Tem todo o sentido Mesmo Assim A Maldita Acho que a gente Precisa da Maldita No mundo Não é Maldita É Eu fico muito brava Ah é Nossa Você fica Dez minutos Com a Maldita Você escutava dizer Que ficou muito bravo Com alguma coisa Eu adquiri isso Para a minha vida Eu estou dando aula Alguém fala Porque eu fico muito bravo Com isso Você já está O seu conhecimento Já está Mas eu Eu sou virgem Com ascendente em áreas Então eu acho Tudo mal feito E fico nervosa Com tudo Isso definiu Os atos Fazem sentido Vocês que não Prestaram atenção Nisso ainda Siga as redes Sociais Ah essa parte É importante É só gravar Muito importante Você siga As redes sociais Coloque isso no começo Que ninguém vai chegar No sinal Eu boto na descrição Do vídeo Mas ninguém lê isso Ah então você se fodeu Não Põe no começo Faz assim Sigam as redes Da maldita E aí Começa o vídeo E tá bom Se eu ganhar dois seguidores Pra mim já tá bom Eu não estou exigindo muito Nesse momento Vou sim amigo Eu vou colocar do mesmo Coloca Obrigado Tá Mas que tipo entrevistador É você Uma péssima Eu tô vendo Minha filha Vai ter 200 pessoas Pra assistir isso Vai ter 200 pessoas Vai Pior menina Mas você tá bem Qual é o segredo Me conta Qual é o segredo Do sucesso Você faz um vídeo De drag race As pessoas te odeiam Vou dar dislike Tudo que você produz Mas você sabe quando Que eu fiz isso uma vez Quando eu falei Que o show da Kátia Isso é uma merda Ah eu amo essa história Olha olha História é muito boa Tá vendo Isso é que é uma boa entrevistada Que dá assunto Sabe o que eu vou cortar Só na parte da minha história Quando você não faz respeito E perguntar Que bom Conta de quando você Criticou o show da Kátia Não mas não tinha que criticar o show Porque ele não fez show Ela subiu no palco Toda entupida de fazer Fez um monte de merda Lá em cima Que nem ela Saber o que é E sai embora E todo mundo o que? Aplaudiu Porque o povo é o que? Trouxa Trouxa Ah é o estilo de show dela É o Aécio Neves Faz também show bastante Mesmo show Mas gosta do estilo de show Ah vai Tem que respeitar a artista Não tem que respeitar Respeitar Até ruim Respeitar Respeita Respeita Respeito Respeita Respeita Veja a Rebeca, que eu sei que só vocês que vão assistir. E minhas alunas, que eu vou brigar, né? Eu vou fazer igual a Marrina. Assiste esse vídeo aqui, menino, que eu gravei. Olha esse baixo que eu fiz. Você vai pedir voto também? Vou pedir voto. A Marrina também. Eu vou forçar ela a assistir. Você é mãe de Raus, né? Só uma coisa que você não falou. Você é mãe de Raus. Você pariu quantas? Só três. Mas de tudo normal? Não, pari foi só uma. Aí uma era ex-marida que foi embora. E a outra eu achei na rua, achei no lixo. O que é? A Marrina, achei na caçamba. Ela estava chorando. E aí eu olhei e falei, hum, deve limpar o chão bem. Levei para casa. Só que não limpa. Me faz costurar roupa de zininho para ela. Eu odeio. Ela chega com umas lonas de piscina para me costurar. Aí eu vou fazer a Amanda assim, vou fazer assim. Ela fala, nossa. Ai, você vai ficar baixo, você vai ficar baixo. Nossa, que carma. Você costura? É, né? A gente é trouxa. Não é isso. A gente faz maligna. Mas vai lá, chega. Ai, eu estou desesperada. Preciso ganhar uma votação. Costura para mim. A gente faz. A gente é muito trouxa. Eu me odeio muito. Eu tenho muito desprezo por mim. Então, era só isso que a gente queria dizer. Na verdade, a maldita nem queria dizer. Eu não queria nem estar aqui. Eu vim e fui tédio. Você viu que eu consegui fazer uma maldição. Nossa, menina. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Que me tirar de casa é xuxa. Mas eu matei umas quatro cabritas. Entendeu? Eu não me toque vou cá. Tá bom, menina. Entendeu o telefone. Na maior hora que fosse que você não ia atender. Você ia atender achando que era trabalho. Que eu sei. Mas foi. E chamei para vir aqui. E a bicha veio ainda. Eu caí nessa armadilha. Armadilha de satanás. O que é que eu fiz? Então, é isso mesmo. Então, até o próximo vídeo. Sigam as redes da maldita. Para você saber as coisas legais que ela faz. E para ela desprezar você. Provavelmente você não. Eu não sigo de volta. Não adianta vir nessa intenção. É bom avisar. Porque a pessoa não perde tempo. Se ela quer ganhar seguidores. Não sigo de volta, não. Porque quer ganhar seguidores você também. Você é seguidor capeta. Você pode começar a seguir as pessoas assim. Começa a seguir crente. Tudo de seguir. Começa a seguir crente. Pastor, não sei o que é. Não sei o que é. Não sei o que é. Não sei. Eu tenho que colocar a minha forma. Não sei. Descrição. Eu sei onde você mora. Eu sei quem você é. Eu sei o que você é. Gente, um beijo grande. E até a próxima. E aí, Poli. Parece um vídeo. Não, Poli. Entrada, Val. Tá bom. Essa é a Poli. Liga. Atitude de curiosidade. Essa é a Poli. Ela fica pelada. Sempre. Não vale a pena, gente. E aí? É meio... Não, tá. Não, meu vídeo é família. É meio creepy. Porque é uma coisa que você não entende. Se é a linha vermelha do metrô. Se é o cu da Poli. Você não sabe o que é aquilo. Você conhece a Poli de algum grupo de lute. Quando eu vi a lute da Poli, eu fiquei esperando o metrô vindo. Próxima estação, faria linda. Tava tocando música clássica. Tava tocando aquela... Aquela aí. De troféia. Não era essa linha aí. Porque essa linha é privada. Todo mundo sabe que a linha dela é merda. Ela é pública. Nossa, menina. Eu fiquei com medo. Eu fiquei atrás da linha amarela. Com a desviar no chão Poli. E aí